Hoje vamos fazer um prego em Maricá. Fazer o que? A previsão era boa e a viduta está lá assim. Então para não descer de carro, vamos descer voando no prego. Valeu mozinho, até daqui a pouco. Vão voo! Não, é a esposa do Barão. O Barão decolou? Tem alguém com a porra do PTT agarrado aí nessa porra. Caramba, tem alguma coisa aqui dentro? Está pesado? Hum. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?